Quente com Léo O ônibus vermelho vai pela estrada, pela estrada, pela estrada O ônibus vermelho leva o cachorro, ao ao, bip 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 O ônibus laranja vai pela estrada, pela estrada, pela estrada O ônibus laranja leva a cabra, meh meh, bip 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 O ônibus amarelo vai pela estrada, pela estrada, pela estrada O ônibus amarelo leva o gato, meh meh, bip 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 O ônibus verde vai pela estrada, pela estrada, pela estrada O ônibus verde leva a vaca, meh, meh, bip 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 O ônibus azul vai pela estrada, pela estrada, pela estrada, pela estrada O ônibus azul leva o porco, oi, oi, bip 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 O ônibus roxo vai pela estrada, pela estrada, pela estrada O ônibus roxo leva a ovelha, ba, ba, bip 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 Beep bip bip PLEEP Ryo, na estrada, pela estrada, pela estrada, pela estrada, pela estrada Cante com Léo Minha mala, minha mala, minha mala Minha mala, minha mala, minha mala Minha mala, minha mala, minha mala, tchururu Vamos agora para a praia Porque queremos descansar Qual é a previsão do tempo? Terá sol A minha mala virá comigo Calor e sol, viva, viva Levo patins Óculos de sol Um cachecol Kit de mergulho Que tal também levarmos uma geladeira? Aspirador Então que tal as ondas de uma bicicleta? Que tal um balde? Minha mala, minha mala, minha mala Durante todo o ano Minha mala, minha mala Na viagem me acompanhar Minha mala, minha mala, minha mala Ela voa levando tudo Minha mala, minha mala Guarda as coisas com carinho Agora vamos pra montanha Porque queremos descansar Porque queremos descansar Qual é a previsão do tempo? Está nevando Urra! A minha mala virá comigo Está nevando, viva, viva Levo patins Sim Óculos de sol Não, não Um cachecol Quero que sim Kit de mergulho Não, não Não Então que tal levar as varas de pescar? Não Que tal um quadro? Não, não Minha mala, minha mala, minha mala Durante todo o ano Minha mala, minha mala Na viagem me acompanhar Minha mala, minha mala Minha mala, minha mala Ela voa levando tudo Minha mala, minha mala Guarda as coisas com carinho Estou levando a minha mala Eu sempre passeio com ela Se lembre que quando viajamos Não precisamos de muitas coisas Minha mala, minha mala Hoje aqui, amanhã tá lá Minha mala, minha mala, minha mala Durante todo o ano Minha mala, minha mala Na viagem me acompanhar Minha mala, minha mala, minha mala Ela voa levando tudo Minha mala, minha mala Guarda as coisas com carinho Cante com o Léo Meu carro tá quebrado Ai não, não Se quiser passe no lado Com atenção Para o meu amigo Eu vou ligar E ele virá que me ajudar O remoque é seu amigo E te ajudar Quando em perigo O seu carro Vai revocar os problemas Resolverá Eu fui estacionado Assim parou Apenas a minha porta Me bloqueou Agora eu não consigo Dirigir Meu amigo Venha me tirar daqui O remoque é seu amigo E te ajudar Quando em perigo O seu carro Vai revocar os problemas Resolverá O remoque pega o carro Pra revocar Leva pra piscina Pra consertar O mecânico vai Instalar E o seu carro Vai arrumar O remoque é seu amigo Te ajudar Quando em perigo O seu carro Vai revocar os problemas Resolverá Quente com o Léo Quente com o Léo Venham logo Vamos nessa Não podemos esperar O caminhão de bombeiros Nós precisamos montar Vamos rápido, amiguinhos Ou a floresta vai queimar Mas Caminhão de bombeiros Chegou pra Jutar Mangueira Mangueira Escada Ali Coloca lá em cima Essa é a rotina Tinuninuna Eu estou indo te ajudar Tinuninuna Eu estou indo te ajudar Nem minuto Nem segundo Não temos esperar Vamos nessa Amiguinho Bem rápido Bem rápido Pra ajudar A casa Tá pegando O fogo O que vai acontecer O caminhão De bombeiros Fará o fogo Desaparecer Mangueira Aqui Escada Ali Coloca lá em cima Essa é a rotina Tinuninuna Eu estou indo te ajudar Tinuninuna Eu estou indo te ajudar A garagem tá pegando fogo Sai Saia já Daí O bombeiro ajudou De novo E depois Saiu dali Pra onde ele foi Agora Salvar um Amiguinho O caminhão De bombeiros Salvou todos Até o gatinho Mangueira Mangueira Escada Ali Coloca lá em cima Essa é a rotina Tinuninuna Eu estou indo te ajudar Tinuninuna Eu estou indo te ajudar Cante com o Léo Cinco sapinhos Fofinhos No tronco Estão sentadinhos Comem Mosquitos Sem parar Yum Yum Um pulou Na água Sinte Refrescou E ficou feliz Quantos sapinhos Faltam pular Rup Rup Um Dois Três Quatro Quatro sapinhos Fofinhos No tronco Estão sentadinhos Comem Mosquitos Sem parar Yum Yum Um pulou Na água Sinte Refrescou Refrescou E ficou feliz Quanto os sapinhos Faltam pular Rup 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 Dois Três 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 sapinhos Fofinhos No tronco Estão sentadinhos Comem Mosquitos Sem parar Yum 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 Um pulou Um pulou na água Assim se refrescou E ficou feliz Quanto os sapinhos Faltam pular Rup 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 Um Dois Dois sapinhos Dois sapinhos Fofinhos No tronco Estão sentadinhos Comem Mosquitos Sem parar Rup Yum Um pulou Na água Assim se refrescou E ficou feliz Quanto os sapinhos Faltam pular Rup 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 Só um sapinho Fofinho No tronco Está sentadinho Comendo mosquitos Sem parar Rup 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 Ele pulou Na água Assim se refrescou E ficou feliz Quanto os sapinhos Faltam pular Rup 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 Vamos lá Rup Rup